Música Sara Prata Música Deixe recado oportuno aos automobilistas, abre aspas, cuidem uns dos outros, fecha aspas Música Abre aspas, um, h, o, r, r, o, r, fecha aspas, contatriz Música Leia mais em, http, dois pontos, barra dupla, www.novagente.pt, barra, Sara, Ifem, Prata, Ifem, Deixa, Ifem, Ricardo, Ifem, Oportuno, Ifem, Aos, Ifem, Automobilistas, Ifem, Cuidem, Ifem, Os, Ifem, Dos, Ifem, Outros Música Sara Prata, de 33 anos, deixa um aviso nas redes sociais relativamente aos acidentes nas estradas Preocupada, a atriz pede para, abre aspas, cuidarem uns dos outros, fecha aspas E revela que em 10 minutos passou por, abre aspas, 4, A, C, I, D, E, N, P, E, S, fecha aspas Música Neste momento, a ex-moranguita está a gravar a novela da TV, abre aspas, jogo, B, U, P, L, O, fecha aspas E achou importante deixar um recado aos seguidores para terem mais cuidado nas estradas e não andarem com, abre aspas, tanta pressa, fecha aspas Abre aspas, Malta, em 10 minutos passei por 4 acidentes que incluíam mortas O horror só dos imaginar Por favor, cuidem uns dos outros Andam todos com muita pressa de chegar Vejo coisas horríveis, fico mesmo, E, E, R, T, U, R, D, A, D, A, fecha aspas Escreveu no Instagram Música Música Música